O que é que o caráter faz? É o costume, eu sempre faço isso Caminhando nessa night, sem olhar para trás Se eu tô sozinho, tanto faz Mano, tanto faz, não ligo para mais nada O tempo faz, que eu já não sinto nada Sinto nada, eu te juro, eu não sinto nada Chame de homem de lado, porque eu não sinto mais nada Não sinto nada, sinto mais nada Não sinto nada, homem de lado Ligo para mais nada E mesmo pra essa mina, ela já roubou tudo que tinha pra Arrubou meu coração E jogou entre o mar Eu tentei encontrar, não consegui achar Talvez não bota, mas vou seguir como tá Seguindo como tá, e aí como tá Eu falo que eu tô bem, pra não te preocupar Não é só por esse motivo, não, não, não A maioria dos problemas não tem solução Não, não tem não Sem solução Tentei da jeito e esforço e vão Mas se humilha, caminhando nessa night Sem olhar para trás, caminhando nessa night Se eu tô sozinho, tanto faz 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 Mano, tanto faz Tanto faz Não ligo para mais nada Tanto faz Tanto faz Tanto faz E eu já não sinto nada Sinto nada No te juro Eu não sinto nada Eu chame de homem de lado Porque eu não sinto mais nada Não sinto nada Sinto mais nada Não sinto nada Homem de lado Ligo para mais nada E mesmo pra essa mina, ela já roubou tudo que tinha pra roubar Arrubou meu coração E jogou entre o mar, eu tentei encontrar, não consegui achar Talvez não bota, mas vou seguir como tá, seguindo como tá, e aí como tá Eu falo que eu tô bem, pra não te preocupar, não é só por esse motivo, não, não, não A maioria dos problemas não tem solução, não, não tem não, sem solução Tentei dar jeito, me esforço então Tentei dar jeito, me esforço então